Porque eu já estou recebendo aqui a Diana das Polpas Rio Grande pra falar pra vocês tudo sobre essas polpas diferentes, que é a polpa maromba, né Diana? Bom dia! Energizante demais pro carnaval e não só pro carnaval. Eu, por exemplo, Diana, vou pra academia. Você viu que eu tô mais magrinha? Tá, tô observando. Eu tô aí que eu tô mais magrinha. Também percebeu que eu tô magrinha. Pois é, eu tô percebendo. Aí você também tá na academia, né? Então assim, o que é que eu faço? Gente, antes de eu ir pra academia, eu já preparo o meu suco energizante com essas polpas aqui. Mostra aí o meu segredo, nenenzão. Vou falar meu segredo agora pra você que tá em casa, viu? Essas polpas maromba é o que eu acho de melhor. É tudo na minha vida, assim, que eu já pude fazer pra poder ter energia. As polpas maromba realmente foi o que me deram... Olha que delícia! Tem no sabor de clorofila, de morango, de açaí, tem um açaí detonador, né? Tem um açaí com banana. É uma delícia. O que é que eu faço? Eu preparo o meu suco energizante. Vou pra academia e não fico com aquela preguiça, porque não tem nada pior, né, Diana? Você vai pra academia, aí você não tem força, não tem estímulo, porque é difícil mesmo, né? Malhar não é fácil, não. É muita força de vontade, né? E a gente precisa de um complemento, né, pra realmente encarar a academia. E a polpa maromba mix, ela veio justamente pra isso, né? Pra ter esse público. É um público que precisa de gás, força, então nada melhor do que você tomar. E a gente tem esse aqui, esse que é o radical, o açaí radical. O açaí radical, uma delícia. Já tenho todos na minha casa. Então, realmente, e quem vai curtir o carnaval, nada melhor do que você tá tomando maromba mix e suco, né? E hoje o mexadão vai tá fazendo o concentrado, que você fala muito, que é o mais prático de todos, que até uma criança dá pra fazer. Na minha casa, eu não vivo sem, aliás, eu nunca deixo de ter na minha casa as polpas Rio Grande, porque, olha, são mais de 16 sabores. Saúde e sabor só com Rio Grande. Saúde e sabor só com Rio Grande. E, olha, Diana, eu vou te falar a verdade. Eu já cheguei a comprar suco, polpa de fruta no supermercado, que quando eu cheguei lá na minha casa, a polpa tava estragada. Já aconteceu isso comigo, eu fiquei hiper, mega chateada. Isso há muitos anos atrás, aí eu só uso as polpas Rio Grande, porque eu tenho a certeza de que eu vou tá levando um produto pra minha casa de qualidade. Porque é uma empresa genuinamente piauiense, que investe constantemente na qualidade profissional. Não é em equipamento, gente, em pessoas pra trabalhar. Os frutos são colhidos diretamente do campo, né, Diana? Com todo aquele carinho, aquele amor. Então, é realmente padrão de qualidade. Isso é importante. Com certeza, cara. Então, eu tenho todo esse cuidado na minha casa. Claro que lá em casa, na minha geladeira, não falta de jeito nenhum as polpas Maromba Mix e também as polpas da Rio Grande. Porque, gente, olha, tem sabor de graviola, que é uma delícia, né? Mousse de graviola. Meu Deus do céu. Tem sabor de manga, tem sabor de acerola, abacaxi cortelã, que é chiquérrimo, né? Você, assim, recebe seu amigo, convidado com abacaxi cortelã. Mas percebe que você é uma pessoa antenada, entendeu? Ai, eu não deixo de faltar na minha casa. Tem também de tangerina, eu sou apaixonada. A Luísa, ela ama polpa de tangerina. Lá em casa também não pode faltar. De morango, então, é uma delícia, meu Deus. De cajá, de goiaba. Então, é uma variedade, é uma diversidade muito grande de polpas de sabores. Ou seja, bacuri. Bacuri é bom, né? É uma delícia, né? Ai, meu Deus do céu, é bom demais. Então, assim, a gente tem frutas o ano inteiro na nossa geladeira, né? Porque você pode estar fazendo as mousses, né, Chef Adão? Dá pra fazer mousses, cremes, cremes, é uma variedade. E tem também, Carla, uma questão muito concentrada também, né? Concentrada é tão simples de fazer, que na sua casa, o que é que você vai fazer? Manda a rabinha, né? Você faz criança, dá até a criançada pra fazer, né? Dá pra fazer, criançada faz em casa tranquila. Já vem, tá tomando refrigerante? Não. Vai tá tomando suco. Colocou um pouquinho só, né? Pegou a águazinha aqui, já vem praticamente, já vem adoçado, né? Já vem adoçado, isso. Pronto, né? Pra ser usado. Já vem adoçado, já vem no ponto. Colocou aqui, ó. Aí você vai receber aquela visita rapidinho, você tá sozinho em casa. Logo, quer dizer, praticamente a gente já tá no ponto, né? Já tá no ponto. Bem rápido, não tem segredo nenhum pra fazer. A criançada dá pra fazer. Quer dizer, é a praticidade, né, no caso. Exatamente. Aí se você vai receber, por exemplo, um convidado na sua casa, desesperado, aí você diz, meu Deus, eu não tenho nada na geladeira, o que que eu passo? E o suco. Aí você tem o consertado líquido, aí você vai lá rapidamente, aí eu vou aqui, volto já já. Aí você faz rapidinho ali o suco, você coloca um canudinho bonito, você coloca uma frutinha aqui, já chega lá, sabe? Aquele suco chiquérrimo, sabe? Gente, é bom demais, além dos benefícios à saúde, né, Diana? Então, assim, agora no período do carnaval, nós estamos tendo aí as prévias carnavalescas, né, Diana? O que que você indica pro pessoal que tá em casa com relação às polpas maromba mix? Como é que elas devem fazer a polpa? É bem prática, né? Você pega um tablet desse, corta, coloca no ficador, 200ml de leite, 200ml de água, 3 colheres de leite cheia de sopa e 3 colheres rasas de açúcar. Só bater, pronto. Você toma teu shake e tá pronto. Leva pra academia também, né? Pronto. Se quiser levar pra academia. E às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas a maromba tem contraindicação. É um produto negativo, ele é um produto totalmente natural, aqui não tem contraindicação. Lógico que você não vai dar pra um bebê, mas você pode dar pra crianças que já começam a dar atrativa, você já pode começar a dar até pra 99. E tem uma história de um senhor que ele tem 98 anos e o médico falou que ele tinha que tomar algo forte. E o velhinho tá tomando maromba. 98 anos ele tá tomando maromba, ele tá se dando bem. Ah, meu bem, ele vai ficar mais forte. Eu tô botando assim aqui, Carol, né? Eu vou ter que trazer ele pra todo mundo. É, a cada dia que passa ele vai ficar mais forte, viu, Diana? Olha, muito obrigada pela parceria, viu? Muito obrigada pela parceria. A Diana, esse ano, ela ganhou o prêmio de inclusão social, né, Diana? Um prêmio maravilhoso que tem te rendido muitas coisas também, né, Diana? Esforço, né, Carlos? Graças a Deus. Esforço, muito trabalho, né? Muito trabalho, determinação. Determinação e qualidade, o produto que você trabalha, que você vende, é um produto de qualidade. Você acredita, eu acredito na Rio Grande porque eu sei que é qualidade, saúde e sabor todo dia. Bom, e tem Polpas Rio Grande nas redes de supermercados, né, Diana? Piauí e Maranhão. E futuramente a gente vai estar no Ceará também. Então tá bom. Então quem quiser também ligar lá pras Polpas Rio Grande pra ter mais informações, é só ligar para o telefone 9995-6711, né? É a Cedicó, meu bem, Cedicó, tá? E o 32170-0616. Ah, é a Cedicó porque eu ligo direto pra lá. Lá em casa faltou pouco, eu já tô logo comprando. Porque é bom demais. Diana, muito obrigada, viu? Já já eu quero uma lomba mix, viu? Pra ficar com energia aqui, pra poder fazer o nosso programa cada vez melhor. Olha.